Qual é o formato da Terra? Circular, redondo. Da Terra? Redondo. Redondo? Como tu sabe que esse é o formato? Porque me ensinaram assim no colégio. Porque me ensinaram isso, talvez. Só porque falam. O terraplanismo é uma teoria com vínculos religiosos que tem ganhado destaque nas redes sociais. Seus adeptos acreditam que o planeta Terra tenha formato de pizza e esteja envolto por um domo transparente que impede o vazamento do oceano para o espaço. Além de negarem a existência da gravidade e o pouso na Lua, os terraplanistas defendem que a Terra esférica é uma teoria da conspiração criada pela NASA. Mas como as pessoas sabem, e a ciência já confirmou há muito tempo, a Terra não é plana. Ela é, praticamente, uma esfera. Não, a Terra não é plana. E nós sabemos que ela não é plana há, pelo menos, 25 séculos. Quanto mais alto a gente olha, mais longe a gente vê na beira do mar. Se a Terra fosse plana, não teria nenhuma razão de se construir faróis elevados, torre de vigias elevados, porque a gente estaria sempre acima do plano e enxergando até o fim do mundo. Nós temos muitas tecnologias hoje, que, inclusive, os terraplanistas usam, e que dependem e só funcionam porque a Terra é esférica. Por exemplo, o GPS. Então, de uma certa forma, essas teorias esdrúxulas, elas também são a medida de que a nossa educação científica está fracassando. Porque, se realmente a educação científica funcionasse para valer, eu não teria espaço para esse tipo de teoria.